Boa noite turma, tudo bem? Hoje nós vamos continuar nossas videoaulas de matemática financeira. Nós estamos estudando aí as principais situações que ocorrem nessa área, né? Nós estudamos a princípio a progressão aritmética, depois estudamos o juros simples, progressão geométrica, juros compostos e algumas outras situações bem básicas no início. Hoje a gente falou de juros, hoje a gente vai falar de algo chamado desconto, tá? Então nós temos alguns tipos de descontos e a gente vai estudar tanto nessa videoaula quanto na aula seguinte, umas duas videoaulas aí de desconto. É um assunto um pouco mais complexo do que juros simples e juros compostos. Então o ideal é que vocês possam estar sempre pesquisando nesse vídeo ou outros vídeos que vocês acharem interessantes e também praticando os exercícios da apostila, tá bom? Mas assim, sendo um pouco objetivo aqui, o que seria desconto? Normalmente, segundo o nosso material, desconto é como se você tivesse um título. Quando a gente fala em títulos a pagar, que a empresa emite títulos a pagar, significa dizer que a empresa te deu um crédito, né? Um título, digamos assim, um papel que vale algum valor. E o desconto nada mais é do que a antecipação dessa obrigação. Então, isso, a ideia do desconto visa antecipar o valor a ser recebido em uma data futura. E quais são os benefícios? A empresa tem um benefício porque ela acaba melhorando o seu fluxo de caixa, o seu caixa em si, porque ela recebe de maneira adiantada aquilo dali, tá? Então, assim, buscando, assim, atender eventuais necessidades de caixa, tá bom? Então, a ideia do desconto é basicamente essa. Dentro do desconto aqui, turma, nós temos dois nesse princípio. Na videoaula de hoje, vamos aprender sobre dois descontos. Nós temos o comercial, tá? Que é esse aqui. E nós temos o racional, ok? Esse desconto comercial que nós vamos estudar a princípio, ele é calculado sobre o montante. Ou seja, nós já estudamos o montante, ele é o capital mais o juros, certo? É igual a montante. Então, esse desconto, ele é calculado sobre o montante. O valor de maneira integral, já com todos os juros embutidos. Essa aqui é a nossa fórmula. O que é essa fórmula? Essa fórmula, né, V é igual a N vezes, abre parêntese, 1 menos I vezes N, fecha parêntese. Esse V aqui é o valor nominal. Desculpa, pessoal. Esse N aqui, maiúsculo, é o valor nominal. Esse V é o valor total, tá? Aí nós temos DC, né, desconto comercial, D, taxa de desconto simples, N, número de períodos. Nós temos N situações aqui que correspondem à nossa fórmula. Então, há uma fórmula, até tem algumas coisas a mais aqui, a gente só vai utilizar realmente aquilo que nos é necessário, que é essa fórmula aqui de maneira resumida, tá ok? E nós temos aqui logo abaixo um exemplo para que a gente possa praticar. Por exemplo, considere um título cuja valor nominal seja de R$10.000. Calcule o desconto comercial de 3 meses antes da data de vencimento com taxa de 5% ao mês, tá? Quais são as informações que eu já tenho aqui? Primeiro, valor nominal, tá? Eu vou colocar aqui, ó, N que é igual a R$10.000. Esse N aqui é o valor nominal. Onde é que eu encontro ele? Tá aqui, ó. Considere um título cujo valor nominal seja de R$10.000, tá? Calcule o desconto comercial de 3 meses. Então, nós já temos aqui o número de períodos. Então, o N minúsculo é igual a 3 meses, tá? O que é que eu tenho mais aqui? A taxa, que é D, um D minúsculo. A taxa aqui é de 5% ao mês, então 5% é igual a 5 dividido por 100. Logo, é igual a 0,05, tá bom? E tenho aqui o número, eu já coloquei o número de períodos. Eu acredito que é basicamente isso. Daí eu vou aqui para a minha fórmula, tá? É, aqui, ó. Ver de valor atual. O que é que ele quer saber aqui? Considere um título cujo valor nominal seja de R$10.000, calcule o desconto comercial de 3 meses antes da data de vencimento. Então, o valor atual é igual a R$10.000, porque R$10.000, N maiúsculo, tá vendo aqui? Eu estou só substituindo aqui, ó, R$10.000, vezes 1, menos a taxa, 0,05, vezes o número de períodos, que são 3 meses. Veja que a taxa e o período, eles estão na mesma nomenclatura, né? De meses. Então, eu vou só completar a resposta aqui. R$10.000, vezes. Aqui eu respondo primeiro a multiplicação. Então, aqui vai dar 0,15. Aqui nós temos o seguinte, é 1, menos 0,15. Então, eu tenho 0,85. O nosso valor atual é R$10.000, vezes 0,85, R$8.500, ok? Então, o que significa dizer, pessoal? Que se eu for pagar esse título aqui adiantado, eu vou ter um desconto, certo? E o meu valor atual, ao invés de ser R$10.000, passa a ser R$8.500. Significa dizer, que eu tive um desconto de R$1.500, ok? Então, essa aqui é bem simples. Eu vou deixar exercícios para vocês praticarem. Eu quero que vocês vejam a videoaula e memorizem isso aqui, treinem nos exercícios da portilha, para que a gente possa ter uma expertise na hora da resposta. Bem, visto aqui o desconto comercial, nós vamos aqui para o desconto racional. Então, aqui tem o material do desconto racional. O desconto racional, ele não é calculado sobre o montante, ele é calculado sobre o valor atual. Então, o anterior que nós vimos, que é o desconto comercial, o desconto vai ser muito maior, porque o percentual vai ser calculado sobre um valor maior, que é o montante. Aqui não. Aqui o desconto vai ser menor, porque ele vai ser calculado sobre o valor atual. Aqui tem a fórmula para vocês virem. Nós temos aqui, né? Desconto racional é igual a N, maiúsculo aqui, que é o valor nominal, vezes a taxa, vezes o período. Aqui embaixo, 1 mais taxa, vezes período. Então, é uma fórmula aparentemente complexa, mas substituindo os valores aqui, ela ficará de fácil resolução. O complexo, pessoal, é vocês deixarem tudo organizado para colocarem os valores aqui. Então, eu preciso criar esse processo aqui. Por exemplo, um título de R$6.000,00 a ser descontado é a taxa de 2,1% ao mês, faltando 45 dias para o vencimento do título, determine o desconto racional e o valor atual. O que eu faço aqui primeiro? Qual é o meu valor nominal? Aqui é um título de R$6.000,00 a ser descontado. Então, o meu valor nominal é R$6.000,00. Então, o N aqui, ele é de R$6.000,00. Tá bom? Depois, eu tenho um período. O meu período é de quanto? E aqui está sacado. O meu período, ele é de 45 dias. Então, eu vou colocar aqui 45 dias. Com a taxa de 2,1% ao mês. Então, a taxa aqui, 2,1% ao mês. Veja só. Aqui tem uma diferença. Eu tenho a taxa ao mês. Está vendo aqui? A taxa ao mês. Mas o meu período está em dias. Então, eu preciso transformar essa taxa aqui em dias. Não posso deixar ela em mês. Então, vamos para o básico. 2,1% eu vou transformar em uma taxa aqui normal. Vai ser igual a 2,1 dividido por 100. Que vai ser igual a, fascínio, 0,021. Certo? Vou repetir aqui embaixo. 0,021 é a minha taxa mensal. Ok? Isso aqui é mensal. O que é que eu faço aqui? Um mês, pessoal, ele tem 30 dias. Eu preciso encontrar essa taxa aqui diária. Então, se um mês tem 30, eu vou dividir por 30. Aqui é dias, tá? Logo, o resultado será 0,007. Então, essa taxa aqui que eu estou circulando agora. Eu estou marcando aqui. Ela é uma taxa dia, tá? Ela começou aqui, 2,1%. Eu vou tirar essa porcentagem. Então, 2,1 dividido por 100. Logo, eu tenho 0,021. Só que isso aqui é mês, tá vendo? Ao mês e eu preciso transformar em dias. Quanto que é o mês comercial? 30 dias. 0,021 dividido aqui por 30 dias, eu tenho 0,0007 por dia, tá? Agora que eu tenho essas informações, eu vou colocar aqui na fórmula, tá bom? Então, nós temos a fórmula aqui. Eu vou só já colocar os valores aqui embaixo. Desconto racional é igual. Qual é o valor de N maiúsculo aqui? 6.000. 6.000 vezes. Qual é a minha taxa? 0,0007 por dia. Vezes quantos dias? 45 dias, tá vendo aqui? Que é o N. Ó, o N. Então, o valor nominal tá aqui. A taxa tá aqui. E o número de dias, que é o período, está aqui. Tudo isso dividido por 1. Mais taxa novamente. 0,0007. Vezes o período. Então, pessoal, ó. Desconto racional. Ele é igual a 6.000. Vezes. Multiplicando isso aqui, ó. 0,0315. Dividido por 1. Mais também 0,0315. Logo, o desconto racional vai ser a multiplicação disso aqui, tá? Eu vou multiplicar estes dois. 189 dividido por 1. Ó, 1 mais 0,0315. 1,0315. Logo, a divisão destes dois aqui vai dar esse resultado. De 183 reais e 22 centavos. Esse aqui é o valor do meu desconto racional, tá? Como a questão 1 aqui pede o desconto racional e o valor atual, logo o valor atual seria isso aqui, ó. Qual é o meu valor total aqui? 6.000. Menos o desconto, 183,22. O meu valor atual seria de 5.186 reais e 78 centavos. O que é que eu concluo aqui? Que eu tinha um boleto de 6.000 reais a pagar. Paguei faltando 45 dias para vencer com essas informações. Eu tive um desconto de 183 reais. E eu vou pagar, então, 5.186,78, tá bom? Então, essa é a diferença entre o desconto racional, que é calculado sobre o valor atual, para o desconto comercial, que normalmente é aplicado, que é calculado sobre o montante, tá bom? Então, eu vou deixar, passo o exercício para vocês. Espero que vocês tenham entendido aí. E na dúvida, estou no grupo lá no WhatsApp, tá bom, turma? Boa noite a vocês, tudo de bom, se cuidem. Grande abraço, até mais.